Em a Dona Valentina vai descobrir que Ivana vai se casar com José Miguel, isso vai começar com a fofoqueira da Enriqueta que visita seu marido Moisés. Enriqueta conta que José Miguel vai se casar e Moisés diz que não mais, pois ele e Valentina cancelaram o casamento. Enriqueta rir da cara do Moisés e diz que ele está muito atrasado com as notícias, pois José Miguel vai se casar com a Ivana, pois trocou de noiva. Não vai demorar muito e quem ficará sabendo será a Sandra. Enquanto isso na fazenda de Valentina, todos estão comendo quando de repente quem passa mal é Benita que fica a ponto de cair, mas Valentina, Isabel e Ernesto a pegam para levá-la até o quarto, pois ela precisa descansar. Benita diz que está com enjoos. Mais tarde Isabel liga para Felipe, ele como tem muitos pacientes pede que Valentina leve Benita até o centro de saúde para ser examinada. Enquanto isso no centro de saúde, Felipe está com Sandra, que fica nervosa quando ele diz que ainda não está pensando em casamento. Sandra diz que ele não a ama suficiente, e Felipe diz que faz pouco tempo que eles namoram. Sandra então conta que José Miguel acabou de voltar com Ivana e já vão se casar. Felipe fica chocado e diz que isso não pode ser, pois José Miguel é apaixonado por Valentina. Sandra diz que sim e que Felipe ainda está apaixonado por Ivana, por isso não quer se comprometer com ela. Sandra sai chateada. Valentina chega ao centro de saúde, e Benita é examinada por Felipe que diz que Benita está bem e não precisam se preocupar. Valentina pergunta sobre o enjoo que Benita sentiu pela manhã e Felipe diz que é assim mesmo, mas se isso continuar, ele a mandará para um especialista. Benita se recusa a ir e diz que só vai se caso piorar, ela chora e Valentina, pede que ela fique calma. Elas então estão prestes a ir embora, mas Felipe diz que precisa falar com Valentina. Benita sai e Felipe conta que ficou sabendo que José Miguel vai se casar com Ivana. Valentina fica chocada. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like aqui no vídeo e me diz de que lugar você assiste a novela. Um forte abraço e até o próximo vídeo noveleiros.